Esses dias eu estava fazendo live lá na twitch.tv barra Diário Plano em Alta quando eu fui dar ideias para a montagem de um commander, de um inscrito e falei que iria sugerir uma staple do commander. Foi quando começou um rebuliço no chat de algumas pessoas dizendo que staple vai contra a filosofia do commander. Mas afinal, qual é a filosofia do commander? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre um dos formatos mais populares de Magic the Gathering e sem dúvida um dos meus formatos favoritos. Hoje eu já passei de mais de 10 commanders entre commanders montados do zero e pré-montados e sem dúvidas é o formato que mais me diverte e é o que eu sou mais entusiasta hoje em dia. Não à toa esse formato vem se popularizando muito nos últimos anos e a Wizard vem investindo muito nele e muito nos fãs dele. Mas quando a gente para para pensar o que é o commander, eu acho que existe uma resposta básica, óbvia, de falar é um formato de Magic com regras, lista de banidas, regra de montagem de deck e diversas outras coisas mais certinhas, alinhadas, afinal de contas é um formato de um jogo e existem outras formas de responder que eu acho que são muito mais abertas. Quando me falaram sobre filosofia do commander, eu me questionei Existe filosofia para commander? E sim, galera, existe uma filosofia do commander que os próprios criadores do formato trouxeram para a comunidade. E um pouco de história para vocês. O commander, ele é um formato feito pela comunidade. Então, a Wizard acabou trazendo para si o formato e aceitando, investindo cada vez mais por conta da aceitação. A própria comunidade dizem que o commander surgiu entre os juízes que criaram uma forma de, dentro dos eventos de Magic, trazer uma gameplay, uma interação que não fosse competitiva com os decks dos formatos que estavam sendo realizados naqueles campeonatos. E aí eles pudessem sentar em uma mesa e brincar de Magic sem ter toda aquela competitividade ou toda aquela seriedade de jogos mais padrões, mais competitivos. E dali em diante esse formato só foi crescendo, foi mudando, foi evoluindo. E os criadores trazem para a gente a filosofia que eu vou ler a tradução dela agora para vocês. Para vocês verem se faz sentido para vocês. Commander é para diversão. É um formato de MTG socialmente interativo, repleto de interações vorazes e jogadas épicas. Especificamente projetado como uma alternativa para o Magic de torneios. Nele você escolhe um avatar para guiar as suas forças em batalhas. O Commander foca em uma experiência ressonante. Cada jogo é uma jornada que os jogadores compartilham, contando com um contrato social em que cada jogador considera as experiências de todos os envolvidos. Isso promove a interação, a variança dos estilos de jogos e uma atmosfera positiva comunal. No final de uma partida, alguém terá vencido. Mas todos os participantes tiveram a sua oportunidade de se expressar através da sua construção de deck e gameplay. Quando eu li sobre isso, eu pensei, cara, é exatamente isso que eu penso sobre o Commander. Existem várias partes desse texto, que eu acho que são importantíssimas e cruciais para se intervir no formato. Que é, primeiro, Commander é sobre diversão. E esse já é o primeiro contato meio que pode divergir para muitas pessoas. Porque o que é diversão para mim, pode não ser diversão para você. Para mim, diversão pode ser juntar um deck tribal, que não faça o menor sentido estrategicamente falando, mas que tenha minhas cartas favoritas de uma certa tribo. Ou montar um deck com as ilustrações da minha artista favorita, mas que seja uma porcaria de deck. No final das contas, eu não vou ganhar nenhuma partida, mas eu vou ter o extremo prazer de baixar as cartas com as minhas ilustrações favoritas. Para outras pessoas, o Commander, na verdade, para outras pessoas, diversão pode ser combar na 1. Pode ser ganhar o jogo mais rápido possível. Pode ser não deixar os seus amiguinhos jogarem. Pode ser ficar jogando turnos extras atrás de turnos extras eternamente, enquanto todo mundo fica extremamente entediado. Entende que diversão é algo muito subjetivo para cada pessoa? Aí a gente já começa a entender que essa filosofia do Commander talvez não seja algo tão certo, tão duro. Mas outras coisas são mais interessantes aqui em relação a isso, que é contrato social. Contrato social, ele apesar de também ter algumas interpretações, quando você entra numa mesa, o contrato é um só. Se você entra numa mesa aceitando que vai ter disparidade de deck e que alguém não vai se divertir, é um contrato social. Se você entra numa mesa esperando que todo mundo traga os decks mais fortes que possuem e que vença o melhor, que vença o deck mais rápido, que vença o deck mais bem montado, é um contrato social. Mas quando você entra numa mesa com diferentes ideias, eu com meu deck pré-montado achando que vai ser um jogo longo, de vários turnos, onde haverão várias interações, criaturas se batendo e um amigo meu entra pra combar na 0, na 1, ganhar o jogo mais rápido possível, acaba tendo uma quebra de expectativas e isso provavelmente não vai trazer diversão pra alguma das partes. Outra coisa muito importante nessa filosofia, nessa toda essa frase, nesse parágrafo, nesse texto, é se expressar através da sua construção. E querendo ou não, existem várias formas de se expressar. Pra mim, o commander é um dos formatos mais legais que já foram inventados, justamente porque eu sou uma pessoa que adoro colocar a minha criatividade em prática. Então se você vira pra mim e fala, ah, essa carta não é um bom comandante, ou você não vai conseguir montar um commander pra essa carta. Você já tive em mim uma fagulha de eu querer provar pra você o contrário, de eu querer criar algo ali que dê certo, ou que pelo menos seja divertido. Então, eu acredito que isso passa por muitos jogadores também. Por exemplo, existem pessoas que vão procurar na internet lista de cartas, de decks, pra montar o deck mais coeso possível. E vão ter pessoas que vão querer fazer seu deck o mais frente possível. Eu vejo isso o tempo todo, quando eu faço a montagem de commander aqui no canal, dos meus amigos, dos meus apoiadores. Por quê? Porque eu vejo que tem muita gente que quer montar um deck e que não necessariamente ele quer a estratégia óbvia pra esse deck. Posso lembrar pra vocês do Arcades do Fire Blast, que ao invés de montar um tribal de barreiras, que bate com a resistência, ele que pensou em montar um commander stacks. É diferente. É plausível. Pode não ser a melhor estratégia, pode não ser o melhor caminho, mas é o caminho que ele encontrou pra se expressar. Inclusive, se você quiser ver esse deck, tem aqui no canal. Vou deixar no link aí pra vocês verem depois. Eu acho isso maravilhoso. Só que ao mesmo tempo que você pensa que você pode fazer o que você quiser com o commander, de forma criativa, eu também acho muito errado quando você diz que não existe staple e que no commander... E você dizer que existe staple no commander, isso vai contra a filosofia do formato. E eu vou explicar o porquê. Primeiro, pras pessoas entenderem o que significa uma staple. Stepple é uma palavra em inglês, né? Que ela basicamente, dentro do jogo, significa aquela carta que ela é muito utilizada num formato. Todos os formatos de magic tem staples. Seja ele algum terreno específico, alguma criatura específica, algum encantamento, alguma mágica específica. Aquela mágica que é muito jogada. Vou dar alguns exemplos. No modern, uma mágica que é staples dos decks que tem branco é o Path to Exile. É uma carta muito eficiente pra exilar a criatura e custa pouco, custa baratão. Normalmente, decks que jogam com o branco vão jogar com o Path to Exile. Assim como as Fatlands no modern também são staples, porque são terrenos que ajudam muito a filtrar o deck, buscar e dar consistência pra ele. E dificilmente você vai ver um deck de modern que não precisa, que não usa as Fatlands. Assim como no Commander, eu posso dar o exemplo de Sol Ring e Torre do Comando. É muito difícil você ver um deck que não tem Sol Ring nem Torre do Comando. Basta você pegar todos os pré-cons que foram lançados pelos Wizards nos últimos anos. Eu acho que eu me arrisco a dizer que nenhum deles veio sem Sol Ring e sem Torre de Comando. Então assim, se essas cartas são muito utilizadas, elas são staples. Isso não quer dizer que você precisa usá-las. Isso não quer dizer que você deve usá-las. Isso não quer dizer que você está errado a usá-las. Mas que existem, existem. É como dizer que, por exemplo, Farsic não é uma Staples do Verde pra rampar. Cultivar não é uma Staples do Verde pra rampar. São Staples do Verde. Uma carta lançada recentemente e que, na minha opinião, pode ser utilizada em todos os decks de Commander, é o Cinete Arcano. É uma carta maravilhosa. Custa dois artefatos, duas manas de qualquer cor e você pode gerar com ele, virar ele e gerar uma mana de qualquer cor. Como que você não vai querer isso num deck? Talvez se o seu deck for mono colorido, talvez se o seu deck não puder usar artefatos, porque é extremamente... tem muito hate contra artefato. Talvez porque simplesmente não faça sentido ou porque você não tem na sua coleção e você não quer comprar essa carta. Então, na minha opinião, galera, quando você impõe algo sobre o Commander, você tá impondo muito da sua opinião. E mesmo quando a gente traz pra nossa discussão o que os criadores do formato acham, pensam e dizem, é muito complicado porque, querendo ou não, a partir do momento que o formato vai pro mundo, ele é do mundo, ele é dos jogadores. Então, eu jogo o Commander do jeito que eu quiser. Se você virar pra mim e falar, Tiago, não é permitido jogar com carta de borda prata no Commander. Eu sou doido pra montar um Commander de borda prata. Como que você vai me impedir de montar o meu Commander? Se a partir do momento que eu tenho um grupo de amigos ou de colegas que jogam o Commander aceitarem que eu jogue com esse deck de borda prata, já não tem mais problema. É tudo sobre esse contrato, novamente, essa aceitação. Então, se você quer jogar o Commander de forma competitiva, você pode fazê-lo. E você não pode nem deve criticar aqueles que querem jogar de forma extremamente casual. Do contrário, é a mesma coisa. Não à toa, eu trouxe aqui há pouco tempo atrás o Deco do CEDH Brasil pra tentar desmistificar um pouco o que é o Commander competitivo. Algo que eu tinha extremo preconceito. Já que Commander é diversão e uma alternativa ao competitivo, por que eu vou jogar Commander competitivo? Mas o Commander competitivo não é sobre você ir num evento, numa loja, levar o seu melhor deck pra ganhar 10 mil dólares, pra ganhar de todo mundo, mostrar que você é o melhor jogador, com o melhor deck, e ganhar muito dinheiro com isso, ou créditos na loja, sabe, sei lá, Deus, o quê? Commander competitivo é nada mais, nada menos do que amigos, jogadores, pessoas que sentam numa mesa para jogar com decks de Commander extremamente eficazes, com estratégias extremamente claras, sabe? Commander extremamente consistentes, O objetivo de todos é ganhar, e no final ninguém vai se importar se não tiver conseguido jogar, porque eles partem pra um jogo novo. E é isso. Assim como, pra algumas pessoas é extremamente enfadonho assistir pessoas jogando durante duas horas numa mesma mesa de Commander, onde ninguém ganha, onde eu posso ter oportunidade de atacar um amigo e tirar ele do jogo, mas eu não quero fazer isso, porque eu quero que o jogo se estenda, eu quero que o jogo seja equilibrado, eu quero que todos tenham uma chance de ganhar. Então eu acho que criticar qualquer estilo de jogo no Commander, eu acho que é um pouco de exagero e uma falta de empatia e entendimento do que é o Commander. E aí, pra meio que finalizar, eu acredito que a filosofia do Commander, ela existe, mas eu acho que cada pessoa particularmente coloca as suas ideias, as suas visões, o seu expressar de opinião dentro do que é o Commander pra ela. E no fim das contas, essa filosofia, ela vai se mudando a cada pessoa, a cada grupo, a cada novo jogo, a cada novo deck, a cada nova carta lendária que vai sendo lançada. E eu acho que essa é a grande graça do Commander. Você gosta de Commander, é interessado pelo formato, tá começando a jogar agora, aqui é o lugar pra você conhecer bastante sobre esse formato, porque eu sou apaixonado e tô tentando trazer cada vez mais conteúdo sobre Commander pra vocês. Nós temos montagens de decks, nós temos deck techs de algum dos meus Commanders favoritos, eu trago de vez em quando mesões de Commander pra vocês, e também essas discussões. Já discuti com a Duda do MTGC sobre as Staples do Commander, já discuti com o Deco bastante aqui sobre Commander competitivo, e quero trazer cada vez mais esse assunto pra vocês. Então por isso, galera, se você tem alguma opinião sobre esse assunto, eu vou pedir pra você muito deixar nos comentários, porque eu quero muito discutir e entender qual é a visão de vocês sobre o formato Commander. Vocês acham que tá errado eu dizer que existem Staples do Commander? Você acha que tá errado eu não aceitar uma filosofia e achar e entender que isso é algo imutável, que eu tenho que obedecer a diretrizes de outras pessoas, ou da própria Wizard, ou de quem inventou o Commander, vocês acham isso errado? Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês, deixem nos comentários, e deixem também aí o que vocês gostariam mais de ver sobre Commander aqui no canal. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, se ainda não é inscrito e gosta de Commander, se inscreva e compartilhe com seus amigos aí, pra gente tentar crescer aqui cada vez mais e trazer mais conteúdo de Commander pra vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu! Valeu!